Parado para a porrada começar a comer agora? A gente vai começar o UFC de Startup! Estão animados? Quem tem startup aí? Levanta a mão! Quem tem ideia? Quem quer ser empreendedor? Então sejam bem-vindos! Vou ter a honra de chamar aqui dois nocauteadores. Então se vocês tiverem rins bem fortes, vocês poderão participar ao vivo. Isso é transmitido para o mundo inteiro. O duelo e a mentoria ao vivo dentro do palco Hipátia. Inovador, a gente testou ano passado, né Juan? Com as câmeras desligadas no momento do intervalo. Teve fila de empreendedor querendo estar lá, porque é realmente uma coisa que ajuda muito o empreendedor. Opinião sincera e opinião a respeito do seu negócio. como evoluir, como você começar, como tirar uma ideia do papel. Eles vão te ajudar a fazer isso. E a gente, para fazer isso, a gente tinha que chamar gente que entende sobre o assunto, né? Gente que está na estrada há bastante tempo e gente de peso. Então, literalmente de peso, vou chamar o primeiro convidado, Juan Bernabó, CEO da Germinadora. Salma de palmas! Senta aqui. Ele é nocauteador profissional. Eu já vi ele fazer várias pessoas desistirem de empreender. E ele deveria ser pago por isso, porque daí você economizou mais tempo gastando menos dinheiro, né? Então, isso é provável. E o outro cara, que também ele é conhecido como O Cruel, em todos os eventos de startup, é o Bill Veiga. Salva de palmas para o CEO do básico.com. Eu vou ficar na sonoplastia ali e dar alguns pitacos. Juan, antes de mais nada, se apresente com sotaque brasileiro, tá? Vocês vão ver que ele não é brasileiro. E o Bill depois se apresenta aí também. Eu vou fazer na sonoplastia e depois a gente convida um de vocês para estar aqui. E aí, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Alguns de vocês conhecidos aí? Bom, então, eu tenho talvez três fases na minha vida. Dos 13 aos 30, me dediquei a quebrar empresas. Então, dos oito ou nove negócios que eu fiz, dois deram certo, os outros relativamente certos, né? Os outros foram boas tentativas. Gastei muito tempo nisso daí. Fiquei, em alguns casos, três anos aí tentando empurrar carroça. dos 30 aos 40, tenho me dedicado a ajudar a empresas grandes, né? Tipo uma Globo.com, uma Nokia, uma Ericsson, empresas grandes a cair um pouquinho a ficha e viver um pouquinho mais. Vamos dizer, a gente está ensinando elefantes a dançar. Grandes empresas a pensarem como startups, a agirem como startups. E agora, recentemente, a partir do ano passado, a partir dos meus 40, né? Dos 40 ou 60, basicamente, a ideia é, o plano é ajudar empreendedores a estartar, a começar, e não gastar tanto tempo como eu gastei, né? Ou seja, bom, e é isso aí. Basicamente, hoje eu estou com a germinadora. Ela é um modelo diferente de aceleração. Na verdade, a gente teve o último ciclo agora, terminou em dezembro. Em dezembro saíram, fizemos um demo day, saíram seis empresas. Duas das seis empresas, a gente considera que está em product market fit. E o interessante é que a gente não buscou empresas, nem times, nem... O que a gente buscou foram pessoas querendo empreender. É uma coisa bem diferente. Então, acabou... A gente acabou fazendo justamente uma coisa diferente. Entraram 17 caras com vontade, lá mesmo a gente formou os times e disso surgiu essa loucura. Então, foi bem interessante, um modelo bem diferente. E bom, estamos aqui, a ideia justamente é tentar fazer você desistir de... de uma má ideia o mais rápido possível. Tem gente aí que hoje está com investimento, sei lá, oito milhões de investimento, com clientes, com tudo. E essa empresa foi bem engraçada porque os caras vieram me falar, pô, cara, muito obrigado, não sei o quê, você nos fez desistir da outra. E hoje está com essa. Então, foi bem legal. Senão, os caras iam estar numa barca furada, né? Mas é isso aí. é o João. Bom dia ainda. Meu nome é Bill Veiga, eu sou CEO do Basico.com, eu estou empreendendo já há mais ou menos uns 5, 6 anos. Minha primeira startup, que foi uma coisa meio esquisita, já comecei de uma maneira meio estranha, tinha um formato muito parecido com a da germinadora, só que isso 5 anos atrás, onde não existia quase nada assim no mercado e todo mundo achava que eu era maluco. E aí, depois disso, entre investir e dirigir startups, essa é a minha décima terceira startup, algumas eu quebrei, outras estão aí funcionando, bombando ainda, e algumas que eu investi continuam só melhorando. bom, e é isso, é tão simples, eu ainda não cheguei aos 30, então ainda estou na fase de quebrar a startup. Bom, ainda em tempo, vou pedir para se apresentar, vocês já conhecem ele, nosso mediador e curador também aqui do Ipatia, e agora reforçou o peso do palco. Jogamos para o lado direito aqui. time de peso, eu acho que aquele sofá ali está sofrendo mais que o nosso, não posso falar nada, é bom que fica quentinho. Mas se apresenta aí também a Muri, e depois já vamos chamar a galera para... Bom, pessoal, a gente, o nome é Muri, eu sou empreendedor, investidor anjo, curador aqui do palco, e esse convite começou no ano passado, na edição do ano passado da Campus, em que a gente subiu no palco e improvisou no final de uma atividade isso, e esse ano tinha que ter um pouco mais de atenção, porque foi bacana, foi disputado, foi legal. Dentro da programação oficial. Dentro da programação oficial. Então, sem mais delongas. Bom, eu estou na mesma do Amuri, eu sou sócio da Gera, que desenvolve aplicativos mobile, estou empreendendo desde 2008, e já quebrei, e o Juan já me fez quase quebrar de novo. Já me safou dessa de quebrar outra. Então, a gente vai poder trocar experiências com vocês aqui. Então, vamos abrir para os primeiros voluntários. Levantem a mão quem quer vir para o palco para bater um papo. Levanta a mão aí, gente, sem vergonha. isso aqui geralmente custa caro. Você paga caríssimo para ir em um evento desse. Vai lá. Um, No modelo original, a gente fazia essa pergunta antes de que soubessem de que se tratava. Ah, é verdade. É, no modelo original era isso. Mas como agora a gente divulgou, então, o UFC é uma coisa bem conhecida, e teve que colocar na descrição o que era atividade, então, provavelmente, eles já sabem. Só dois, gente? sério mesmo que vocês vão perder essa oportunidade? Quem tem ideia, quem tem startup, tem mais um lá. Os da Germinadora não valem, vocês têm um Juan de graça. Quem mais aqui? Aproveitem, gente, eu estou falando sério, vocês não vão se arrepender. Mas daí a gente começa, vocês vão ver que é legal, e aí pode ir. Vamos começar com ele lá. Vem aí. Bom, vou começar pedindo para você se apresentar, fala qual é o seu negócio, e fala o que você está com dificuldade, começando. Vou pedir mais um microfone para o seu lado. Bom dia, meu nome é Aldo Câmara, na verdade, não é um negócio, eu tenho uma ideia, serve também? Melhor ainda. Bom, eu trabalho no Sebrae, atendendo empresários, num projeto de levar inovação para as empresas. E aí, empolguei muito, fiquei muito animado com o projeto, entrei, e ao se deparar com a realidade, eu vi que muitos empresários, a inovação para eles seria fazer um controle financeiro, fazer um controle de estoque. Então, é algo muito básico. E aí, eu fiquei, cara, isso é complicado, porque você vai levar inovação, e aí, inovar seria isso. então, eu pensei, o que a gente poderia fazer para melhorar, e eu vi que teria que mudar a realidade de uma geração. Então, o meu projeto é focado para ensinar empreendedorismo para a criança, para mudar a base, para depois trabalhar com inovação de verdade. Entendi, você desistiu dessa cambada de agora, né? Você desistiu para nada, não tem, né? Aí, vão ensinar os próximos, é isso? Legal, muito bom. Quer fazer uma pergunta ou não? Bom, conta mais um pouquinho, vai. Bom, a ideia seria o quê? Através de e-books interativos e games, ensinar empreendedorismo para a criança de 5 a 17 anos, para eles crescerem e querer abrir os negócios e estarem preparados para isso. Porque eu vi que muitos empresários abriam o negócio deles por necessidade, não por perfil empreendedor. Então, eles tinham muita dificuldade com coisa muito básica. Legal, você já pensou como fazer disso um negócio ou não? Você está pensando como fazer disso um negócio? Sim, sim. Como que você ganharia dinheiro com isso? Bom, ganharia dinheiro através da venda dos e-books e do games para as escolas e através de anunciantes no game e colocar empresas para colocar a propaganda dela lá. Seria dessa forma. Tá. Quer falar? E que fase que você está hoje em dia? O que você está fazendo? Não, eu estou com a ideia, estou participando da maratona de negócios e agora que eu vou colocar em prática a ideia. é o mais interessante para a gente é quando a gente já tem uma execução para a gente poder ver o que está acontecendo. É. Sim, pode ser. Então, vamos lá. Você está na maratona de negócios, até agora você viu o que assim rapidamente? É, eu fiquei sabendo ontem na verdade, aí já me escrevi e agora que eu estou descobrindo o que é de fato. Tá, então você tem uma ideia. Isso, eu tenho uma ideia. Legal, qual é o teu próximo passo então? Bom, é apresentar na maratona, ir atrás de parceiro para desenvolver o games. Opa, começou a ficar bom. Inclusive, até encontrei uma empresa ali visitando a Open Campus que eles produzem games e contei um pouco da ideia, eles se interessaram muito e aí depois de validar a minha ideia com o Startup Makers, eu vou lá propor uma parceria. Ah, tá, então você vai validar a sua ideia com o Startup Makers. Isso. E você é um, você sabe pra caralho de pedagogia, de criança, você sabe que adora eles. Sei porcaria, não sabe nada e você vai validar com o Startup Makers e não com as crianças? Não, na verdade, com o Startup Makers eu vou ver a questão da ideia. Se a ideia é interessante e aí depois é que eu vou atrás disso. Entendi, mas pra quem que essa ideia tem que ser interessante? Para as crianças e para os pais delas. E você vai perguntar para quem hoje e amanhã? Na verdade, é só para estruturar a ideia. Não, entendi. Estruturar melhor a ideia para eu ir validar. Tá, você vai entender mais sobre o seu modelo, descobrir um pouco mais. Mas a sua ideia, ela tem que ser boa para alguém. Isso. Você já sabe para quem que é a ideia. Isso. Então, quando você sair daqui, quais são os seus próximos passos? Fazer um produto mínimo viável e validar a hipótese. Opa! Juan. Não, legal, bacana. então, o problema é o seguinte, vamos lá. Ah, muito bom. O problema é o seguinte, você tem que resolver algum problema de alguém. Por enquanto, você está resolvendo o teu problema, não é? Oi. 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 Bom, vamos lá. Você tem que resolver o problema de alguém. não se assegurar. Por enquanto, eu acho que você está resolvendo o teu problema. Qual o teu problema? Bom, está ouvindo? Isso. Oi. 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 Está ouvindo? Está, está, está. Cara, microfoninha aí. Oi. Amor, não sou presidente e cara de microfoninha também. o cara de som. Então, o que eu estou falando é, você está, por enquanto, resolvendo o teu problema, né? Ainda assim, não descobriu um problema para resolver. Está resolvendo o problema do país, do futuro, das próximas gerações. Você está resolvendo o problema teu, né? Digamos assim, de que você viu que, putz, não dá, tem que educar nas próximas gerações. Certo? É isso, né? Não, eu penso diferente. O problema não seria só o meu. Claro que seria o meu problema em relação aos empreendedores, aos empresários. Só que se a gente pensar que se uma geração nova crescer com outra mentalidade, vão criar novas empresas que vão gerar novos empregos e gerar impostos. Então, você quer ser político ou você quer ser starpeiro? e quando você falar, você olha para a gente e olha para o mundo bonito. Vamos lá. Você está muito romântico. Não, você está romântico, você está lindo. Você vai subir aqui e falar, então, pessoal, eu sou o candidato das startups. É isso que eu quero. É 166, 23, vote em mim. Não, cara. Isso aqui é um rumble. Sacou? Isso aqui é porrada. Até agora, você está resolvendo um problema que é mais seu, né? Eu quero empreender, eu quero aprender sobre isso, eu quero acertar o país. Raul, deixa eu te perguntar, você falou que vai ser um aplicativo. É, seria um e-book com jogos. Oi. Seria um e-book interativo com gamers para fortalecer o aprendizado. Então, você está começando a construir a casa pelo telhado. Não tem o alicerce nem as paredes. Porque começar com a solução é começar pelo final. A solução só vem depois que você sabe qual é a necessidade que você supre. Todo produto ou serviço nasce de uma necessidade, correto? Não teria sofá se a gente não precisasse sentar. Não teria camiseta se vestir. Então, todo produto ou serviço nasce de uma necessidade, correto? Qual é essa necessidade? Bom, deixa eu pensar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar e fazer um combo. É, é o primeiro, um hit. 20 hits. É 20 hits. A segunda é o seguinte, é para crianças de quanta, de que idade é que idade? De 5 a 17 anos. Quantas mil crianças tem no Brasil com 5 a 17 anos? Então, ainda não... 17 anos é criança? É porque é crianças e adolescentes. Ah, tá. É porque eu conheço crianças grávidas, então. É. Mas tem muitas. vai lá. Eu tô com medo de bater. Bom, assim, o que você tá fazendo, muita gente já fez, 90% não deu certo, pela simples razão que não é do interesse do pai. Ah, eu vou ensinar meu filho a ser empreendedor. Se o pai não é empreendedor, se o pai é empreendedor, ele vai ensinar em casa. Se o pai não é empreendedor, ele... Por que que ele vai ensinar isso? Não tem dor aí. Você não tá resolvendo a dor de ninguém. Você não tá resolvendo o problema de ninguém. Ah, é um problema do Brasil? E quem paga por isso? Certo. Bom, a ideia seria, primeiro, procurar as escolas particulares pra ter um diferencial que seria a educação empreendedora. Depois, isso dando certo, a parceria com o Sebrae. O Sebrae tem muito interesse em estimular o empreendedorismo e a abertura de novas empresas. Então, seria um parceiro chave. Então, teu foco é pegar dinheiro dos outros, dinheiro... Passar a mão nesse dinheiro que tá lá, disponível, pra entregar alguma coisa que ninguém precisa. Bom, o meu foco é passar a mão no dinheiro dos outros pra melhorar um futuro do país. um cara transparente. É isso aí, pô. É igual aqueles bêbados que pedem dinheiro e pingam. Ele é sincero. É, mas assim, eu não vou mentir, eu não vou comer, não. Vou beber tudo, né? Não, então tá certo. Então, você como funcionário do Sebrae apoia que o Sebrae dê dinheiro pra projetos que não vão sair de lugar nenhum pra ir a lugar algum? Não, na verdade não é essa a ideia. O Sebrae não tem projeto pra isso, mas o Sebrae como um parceiro... Mas você tá criando um projeto pra isso. ...que estimula o empreendedorismo é de interesse dele ajudar projetos que estimulem isso. Então, essa é a ideia. Mas vamos lá, um real numa criança que talvez, quem sabe, vai empreender ou um real em alguém que tá empreendendo e precisa de ajuda? Desculpa, não entendi. Um real. Onde que o Sebrae vai escolher? Um real numa criança que talvez no futuro quem sabe vai empreender ou um real num cara que já tá empreendendo e precisa de ajuda? O Sebrae quer ajudar a todos. Tanto aquele que tá empreendendo como aquele que quer empreender. Então, ajudar é diferente de fomentar. O que você tá falando é... O que ele perguntou é o seguinte. Eu vou ensinar pra criança mas talvez ela não queira empreender. Então, isso é um papel de fomento e educação. Talvez não seja melhor ajudar quem já tá tentando e tá com dificuldade? Sim, sim. Você tá tentando arrumar o pneu furado de um cara que não tem carro. Enquanto você podia arrumar o pneu furado de alguém que já tá com o carro e furou agora o pneu. Na verdade, eu tô querendo arrumar a estrada pra que o pneu não fure. Um, meia, meia, dois, cinco. Volte. Cara, na verdade, por que essa sessão de combos é recente? Porque claramente a gente acabou de perceber que você tem uma solução e um argumento interessante mas você não saiu pra validar o problema de verdade. Você pensou na sua solução e-books pra crianças mas quantas crianças você conhece que adoram ler e-books? Entendeu? Qual é o número dessas crianças? Onde é que elas estão? E por que que são empreendedoras e não matemática? Tem projetos lá fora, por exemplo, que são focados somente em ensinar matemática pra crianças porque matemática é visto como hoje uma das grandes ferramentas pra esse cara ser um empreendedor do futuro. Então, o que que a gente acha interessante da maratona que você tá passando? Em vez de levar a sua ideia de um produto porque todo mundo vai sempre sorrir pra você quando você vai falar que é ajudar as crianças, não é? Não é fácil ter um sorriso das pessoas? Olha, gente, eu quero criar um produto pra acabar com a fome no mundo. Né? Das crianças que sofrem muito hoje estão sofrendo. Então, o que que eu faço? Né? Todo mundo Ah, que bonitinho. Vamos ajudar esse empreendedor. Qual é o problema que você realmente identificou nisso? Se você sim, a minha missão é todo mundo vai ser empreendedor. Eu quero 30% das pessoas que saem do ensino médio com a sua primeira experiência empreendedora realizada. Qual é o problema que realmente você enxergou por trás dessa visão? Entendeu? Tem que ter. Porque senão você vai sempre tentar vender gelo pra esquimó. Porque senão você vai sempre ter que procurar a demanda de quem tem o problema. E talvez você nem saiba qual é o problema que você está resolvendo. E a resposta pro que o Amuri tá perguntando às vezes é mais fácil do que imagina. Você tem ainda três dias de Campus Party, correto? Isso. Você provavelmente tem alguns pais e mães aqui. E quando a gente estuda vendas ou vai trabalhar com processo de vendas você identifica, por exemplo, a gente já fez aplicativo pra criança, já fez joguinho pra criança. Mas o tomador de decisão, o cara que valida o meu modelo de negócio, ou seja, que baixa e paga o aplicativo, é o pai. É a mãe. É o cara que gerencia o tablet da criança. A não ser que seja um pré-adolescente, pré-adolescente que às vezes já sabe fazer isso. Então, a validação é perguntar pra esses caras que são pais e mães, qual é o comportamento de um homem. Ele usa tablet, quais são os aplicativos que ele usa, como ele estuda, e aí você valida uma coisa muito mais genérica até chegar na ferida onde você quer chegar que é a educação empreendedora, do que especificamente entender se as crianças querem aprender empreendedorismo ou não. Porque às vezes os pais querem ensinar finanças pessoais desde pequenininho pro cara saber usar a mesada. Isso já é ensinar a empreender, isso já é ensinar a lidar com o dinheiro e daqui a pouco vender gelinho na escola, vender bombom na escola pra conseguir girar a própria grana. Então, às vezes, essa troca é muito mais fácil de se fazer. E aí eu sempre falo que tem uma metodologia que a gente usa que se chama Validation Board, que foi inventado por uns caras de Nova York e eles adaptaram o Lean Startup, que é aquele livro azulzinho da Startup Enxuta, que é o formato de validação. E basicamente você vai ter que fazer três perguntas pro seu público-alvo aqui na campus, seja ele uma criança ou o pai de uma criança. Então, formula uma pergunta baseada em você tem o problema, três pontinhos, aí você vai formular esse problema. Então, por isso que você fala exatamente de problema e aí você está tentando validar comportamento passado e não futuro, por isso que às vezes as pesquisas que você aprende na faculdade é inválida, porque você chega no cara, por exemplo, o Bill vende camisa básica pra quem trabalha todos os dias, executivos. Ele vai chegar e perguntar pra esses caras, tá dando aqui, chegar e perguntar pra esses caras se o cara tem problema com, se ele compraria camisa básica? Não, ele vai perguntar se ele usa, se ele, no dia a dia ele usa, porque é passado, falar do futuro é muito fácil, mas aí o cara não pode se comprometer de fato, então é sempre baseado no passado. e a primeira pergunta, como você, você tem o problema X, como você lidou com o problema X e qual a solução ideal para o problema X? Então tudo baseado no passado, o cara teve o problema, por exemplo, você tem problema pra emagrecer? Sim, tenho, como você lidou com isso? Pô, eu me matriculei numa academia, contratei um nutricionista, isso, isso, qual seria a solução ideal? Pô, se tivesse um aplicativo que avisasse tudo que eu como, quais são as calorias, controlasse minha dieta, pô, você validou o aplicativo de emagrecimento, entendeu? Você validou que a pessoa de fato, ela usa, ela resolve o problema de alguma forma. Então essa fica a dica aí. Show de bola, obrigado. Então, deixa eu te dar um toque aí, você queria falar ou não? Então, quantos pais, eu acho que assim, o cliente, o usuário do teu produto é claramente a criança. Você já pulou pra solução, a questão de pular pra solução é o que normalmente a gente faz, a questão de pular pra solução, sem entender claramente o problema. E aí, ficou muito bom, agora ficou legal, agora até eu estou me ouvindo. Bom, e aí, a gente pula pra solução, porque a gente adora dar soluções, mas a gente dá soluções sem entender claramente o problema, e aí o problema, ele é um pouco mais complexo do que simplesmente, vou dar uma solução e todo mundo vai amar. Por exemplo, a questão que ele colocou, quantas crianças realmente gostam de ler e-books? Não sei, talvez seja uma coisa meio abroxante, um e-book pra uma criança. A não ser que você consiga trabalhar com o Ministério da Educação, e você muda o currículo, e aí você faça uma prova de educação empreendedora. O que vai fazer que basicamente a gente tenha uma geração que vai odiar empreender. Isso e tudo isso, pronto. Aí você odeia empreender. Claro, exatamente. Então, ou você faz uma coisa assim, ou talvez seja uma coisa interessante. O que as crianças gostam de fazer? Agora tem outra coisa, os clientes provavelmente serão os pais. Eu vejo assim, ou pais interessados em crianças que venham exercitar o empreendedorismo, está falando com um, aqui tem um, então, customer segment, eu tenho essa preocupação. Mas quantos pais você conhece que te falam assim, o que você gostaria que teu filho seja? Vendedor. É, bisdeb, vendedor, normalmente o pessoal, não, médico, advogado, não sei o que, aquela coisa. Mas vendedor, tartupeiro, piorou. Vai fazer com o pulo. Ah, é. O que eu, por exemplo, uma dica que eu te daria seria, realmente vai lá, conversa com, com pais, e aí que está, não só com qualquer pai, com pais que tem essa preocupação, ou com gente que está pensando nos próximos 30 anos. Aí você tem Fundação Lehmann, você tem outros caras que também estão preocupados e que tem grana para pensar o futuro do país. Entendeu? Aí você pensa com esses caras que estão preocupados, que tem o teu mesmo problema. Ah, eu estou preocupado com essa geração que está aqui, como que vai ser daqui a 30 anos. Entendeu? E sobre o negócio dos pais, ou dos filhos, eu acho que as crianças gostam de brincar, certo? E o que que é, por exemplo, um Startup Weekend, ou um, alguma coisa assim, a não ser que uma brincadeira para adultos. Sim? Por que não? Eu gostaria, realmente, de organizar, com o pessoal aí, por exemplo, uma coisa, tipo um Startup Weekend, ou um final de semana para criar negócios, para crianças. Entendeu? For Kids, exatamente. Eu já estou vendo algumas coisas para fazer, para codificar, e não sei o quê. Por que não para fazer para crianças? Então, talvez isso aí possa ser uma coisa interessante para começar a testar e começar a encontrar os malucos que queiram sobre isso. Entendeu? Eu acho difícil fazer alguma coisa massiva, né? Legal. Bom, galera, finalizando a primeira sessão, valeu, Raul, acho que foi produtivo, espero que você tenha gostado. Salva de palmas para ele aí. Saiu muito sangue? O cara é grande, velho. Agora é a réplica. E Junqueira, vamos perguntar aqui de novo, valeu, cara. Vamos. Galera, quem aqui tem startup, levanta a mão, por favor. Mas levanta com fé, gente, pelo amor de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos de vocês, 8, querem subir aqui agora que viram o primeiro pau? Continua com o braço com o cãibre. 1, 2, 3, 4, beleza. Agora temos 4. Viu? Vai aumentando. E aí, vamos fazer um random, o que a gente vai fazer? É justo os dois que já tinham levantado, ou não? Legal, o seu negócio já está em operação ou ele ainda é uma fase de idealização? Vamos pegar um negócio em operação agora. Os dois? Você já está em operação? Há quanto tempo? Há quanto tempo vocês têm as startups de vocês? Um mês? Quatro anos? Opa! Um ano. Quase um ano. Bom. Um ano? E aí? Pega um de um ano agora e depois a gente volta para o mais novo? Ou vamos fazer a escadinha? Pode ser a escadinha. Pode ser? É, um... Tá bom. Zero, um mês, depois um ano, vai. A gente tem tempo, relaxa, gente. Esse painel não é só de uma hora, não. Vamos equipar o garoto aqui. Alô? Tá me sentindo o pós-silva agora. Põe a música, põe a música. Peraí, não já margem. Alô? Tá dando, tá com o padre? Tá aí? Tá funcionando? Alô? Tá. Tá firme aí o rim? O abdômen? Se apresenta aí para a galera, fala do seu negócio, fala que estágio que você está, beleza? Tá. Bom dia, pessoal. Eu sou o Almerindo, eu sou do Recebendo. Recebendo é uma solução para a logística, é um aplicativo, trabalha tanto na parte de rastreamento, notificação, mas a gente traz alguns diferenciais que é também a parte de previsão de entrega e atraso e também a parte de acompanhamento de reembolso. Então, na verdade, é uma solução integrada para vocês que tem loja de e-commerce ou até mesmo uma loja física que utiliza muito o trabalho dos correios ou transportadoras. para vocês acompanhar o envio até o cliente final e possibilitar a notificação desse cliente. O que acontece muito hoje em dia é a loja envia o pedido e o cliente recebe um e-mail e olha, seu pedido foi enviado e depois ele só recebe o produto em casa. Opa, chegou. Então, o que a gente quer é mostrar esse caminho todo e fazer a notificação via e-mail, SMS, mas isso tem muita gente que faz hoje em dia. O que a gente quer é mostrar para o lojista, olha, o seu produto pode atrasar ou não, ele vai chegar mais cedo. Isso daí permite algumas ações proativas, poder controlar a crise com o cliente, enfim, é isso aí. Vamos começar já do pitch. Um mês já deu para fazer um pitch mais rápido e bem mais efetivo do que toda essa história que você contou. A gente teria o tempo para contextualizar, mas o esquema é você chegar, ou eu sou o AirBnB para alguma coisa, ou eu sou o YouTube de fotos. Tenta fazer, eu sei que não é fácil, mas tenta dar um exemplo, é como se fosse o Mercado Livre para caminhoneiro, sabe, alguma coisa assim do seu negócio específico para a galera entender mais rápido, porque a partir do momento que você começa a explicar mecanismo e tal, se torna difícil para a galera entender. Quis dar uma ideia geral, mas na verdade recebendo é o Google Analytics para a logística. Ótimo. Salva de palmas, galera, salva de palmas, você viu? Valeu. Esse menino aprende rápido. Vamos lá, vai, começa aí, Juan. Deixa eu entender de novo, quem que é teu... na verdade não escutei nada que você falou, estava comendo chuchu, e me perdi. Gordo, só pensa que comida. É comida. É, bom, mas então, quem é teu cliente? Quem é teu cliente? O meu cliente, ele pode ser tanto o usuário final, que quer rastrear uma encomenda, ele comprou no Mercado Livre, recebeu o código dos correios, ele quer saber onde está a encomenda, o código. Não, o cliente, esse seria um usuário. Esse é um usuário. A quem que é teu cliente? Quem que compra isso e paga por isso? Pode ser o lojista, que faz diversos envios por mês, pode ser até um meio de pagamento, que quer oferecer isso como benefício para quem usa o meio de pagamento, para o lojista, que usa o meio de pagamento. Basicamente, você está fazendo o tracking, é isso? Um pouco mais além disso, Juan, além do tracking, a gente faz a previsão de entrega. Ok. Que hoje em dia, algumas empresas... Me conta aí, por que você chegou nesse problema? Você teve uma ideia, bateu a cabeça? O que aconteceu? Me conta aí, o que aconteceu? Isso, conversando com um amigo que tem uma loja virtual, ele comentou da dificuldade que ele tem um funcionário, que ele tem que... Esse funcionário, ele diariamente introduz os códigos dos envios que foram feitos naquele dia e ele tem que ficar acompanhando aquilo. quando o cliente liga para saber onde está, ele vai ter que pegar uma planilha ou entra nos correios para verificar o status da entrega. Isso toma tempo daquele funcionário. E pesquisando, eu descobri que mesmo grandes empresas chegam a ter equipes para fazer esse mesmo trabalho. Entendi. Eu posso interromper a tua explicação? E posso começar a bater? Um estagiário meu fez um Pythonzinho que... Ele demorou o quê? umas duas horas que fazia o tracking de 30 mil encomendas a mês. Ele demorou duas horas para fazer o produto que você está falando que você entrega. Eu vou repetir. Ele demorou duas horas para fazer o produto que você está querendo entregar. E além de tudo isso, se a gente pensar no cliente final usando o teu pitch, por que raios alguém vai entrar num outro site sendo que pode digitar correio.com.br que já tem lá o lugar para colocar o tracking dos correios e colocar lá e vai ter exatamente a mesma informação que você vai fazer o mesmo caminho que o cara vai fazer só que ele vai fazer direto no correio você vai ter que fazer no correio para entregar para ele. Por qual razão alguém vai fazer? É por isso que o nosso foco não é o rastreamento. O rastreamento tem várias empresas que fazem, inclusive o correio. Inclusive o correio notifica para o SMS também agora. Mas o nosso foco não é o rastreamento. O rastreamento é uma ferramenta que o empresário tem que colocar o código lá de alguma forma via API ou manualmente. Ele é uma ferramenta para você identificar as encomendas que atrasaram ou que possivelmente vão atrasar e as encomendas que você tem ou não a possibilidade de reembolso. Muita gente não sabe mas o correio e muita transportadora ela te oferece um reembolso se a sua encomenda atrasar daquele prazo que é o SLA daquele produto. Então esse script em Python ou os diversos outros ferramentas que tem para rastreamento realmente ela é fácil. Tem várias para você escolher. Muan Bator próprio correio e várias outras. Você usa essas ferramentas? Não, não uso nenhuma delas. A gente desenvolveu uma própria para fazer o rastreamento. E além disso a gente criou esse cálculo de entrega de prazo de entrega. Almerindo quem são seus concorrentes? Hoje globalmente é o Aftership o maior do mundo é de Hong Kong já foi investido o pessoal está grande. Nacionalmente? Nacionalmente existe uma empresa eu acho que eles estão até no Startup M.A. que se chama Shipify eles estão no Startup Brasil também só que quem mais? O Shipify é Muan Bator mas eles não oferecem essa outra parte. o próprio site dos Correios para rastreamento mas na parte de previsão de entrega e o acompanhamento de reembolso E o Achado? Conhece o Achado? Conheço o Achado tem o Achado tem o Correio Control tem bastante gente mas nenhum deles Qual a diferença de todos esses? Pelo que eu pesquisei eles não entram nessa parte de previsão de entrega. Fazem exatamente isso. Ele traqueia para justamente justificar. Qual deles? Todos 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 fazem isso é o core business deles e ele é de e-commerce É não eu estou usando eu estou falando com todos eles o que muda é que alguns pegam uma parte do fee do reembolso do correio outros te cobram um fee em cima do envio cada um está achando um modelo de negócio ninguém tem nada impressionante e ninguém conseguiu parar para pensar dois minutos a mais e criar uma solução realmente que atenda o empresário que venha conecte no sistema e resolva na verdade assim eu escolhi uma delas que ia me dar menos trabalho para entregar porque assim ninguém está todo mundo está fazendo metade do trabalho você vai conseguir fazer o trabalho completo e conseguir chegar para um cara de e-commerce como eu e falar daqui a solução demora quatro horas para integrar no teu sistema você vai conseguir fazer isso e como você vai conseguir fazer isso é exatamente o que a gente quer fazer é trabalhar nessa parte da API para tornar fácil não só para o lojista mas também existem algumas empresas que fornecem as lojas integradas lojas virtuais enfim acoplar isso como um plugin para o para o para o para o para o o e-commerce enfim tentar facilitar ao máximo essa parte da transferência dos dados como por exemplo o nome e e-mail do cliente para poder fazer a notificação final e o código do envio então o nosso objetivo é justamente isso facilitar para o para o lojista para o dono do e-commerce para ele não ter trabalho nenhum de transferir esses dados e também de obter esses dados a resposta curta disso é sim é isso? sim ok tá bom beleza então vamos passar para a próxima Almir deixa eu te perguntar uma questão mais de perfil empreendedor conta qual é a a quantidade de vezes que você já empreendeu ou tentou empreender como que essa é minha nona startup nona alguma deu mais de um mês um ano sim eu tenho alugar chakras também participei do startup essa continua paralelamente continua acontecendo em paralelo mas o foco atualmente eu recebendo mas se se a palavra foco entra no meio é porque não pode ter duas coisas é correto senão seria foco quando você abre a lanterna um pouquinho ela faz assim quando você foca ela vai só em um não atingir a minha dedicação hoje é não recebendo eu escolhi trazer ele aqui e sempre com os mesmos sócios nessas duas sim nas anteriores não e tudo em tudo investimento do próprio bolso sim pagando o seu próprio tempo 100% e hoje você tem um valor de mercado como profissional sim então o seu tempo custa custa caro com certeza hoje você já pensou às vezes em às vezes parar um pouquinho de tentar empreender e trabalhar em uma startup e gastar toda essa energia para alguma coisa que já está andando e conseguir fazer ela crescer mais ainda ou nunca pensou ainda não pensei nisso perfil empreendedor está no sangue quer tocar um negócio até descobrir com certeza isso é legal ouvir legal pra caramba legal é provocativa justamente para todo mundo todos vocês verem que tem um cara aqui que poderia estar trabalhando poderia estar ganhando sua grana poderia estar fazendo concurso o cara está tentando nove vezes ou seja tem cara no trem às vezes aparece um cara eu poderia estar roubando poderia estar fazendo mas estou empreendendo eu estou empreendendo bom beleza então eu acho que uma provocação interessante a questão de foco eu aprendi a questão de foco de uma forma triste eu li um livro que se chamava pai rico pai pobre e aí depois disso falei assim preciso criar ativos aí falei assim beleza então vou abrir uma empresa a cada três meses 18 meses depois então você imagina estava com call center factoring empresa de software shake estava com TPM plus um produto fantástico para evitar TPM na TV estava com o que mais estava com uma revista de software estava cara não rola então e aí nos últimos depois disso né nos últimos oito anos eu tenho tido só uma empresa agora que me atrevi a ter a segunda junto e eu estou quase assim pensando direito porque é um saco né a questão da gente estar dividido é tão legal quando você tem foco né é tão bacana quando você sabe exatamente o que tem que fazer todo dia se sabe que tem um único lugar que você tem que ir hoje por exemplo o meu perfil do Facebook é um nojo o meu perfil do LinkedIn é um nojo por quê? porque eu estou falando com dois públicos totalmente diferentes e é complicado e aí ah para um sou o cara para os caras corporativos sou o carinha das startups para os outros entendeu? fica complicado hoje a tua vida social também então é é fogo a questão de foco né o que que você sobre isso hoje tem uma que é a das chakras é isso? isso que está bombando está funcionando bem está rodando legal vocês estão conseguindo ir para frente com isso? já aumentamos 30% o número de visitas e por que que você está querendo se coçar aí com uma coisa nova? o problema do alugar chakras é um projeto mais restrito né tem um público restrito potencial restrito ficou pequeno você encontrou o limite do mercado é isso? sim tá bom ok do jeito que você pensou você encontrou o limite a gente já falou sobre isso sobre como maximizar a margem de outras formas aí eu acho que talvez tenha alguma coisa para brincar mas você chegou no limite de repente e aí você está querendo ir para outra coisa um pouco maior é isso? tá bom acho que boa sorte né obrigado salva de palmas palmeirindo parabéns sucesso e foco bom temos mais 30 minutos se a gente fazer rapidão 10 minutos essa aqui foi muito light a gente tem que partir para a porrada de novo galera os últimos são os mais ferrados não acho que foi light então vamos chamar o menino de um ano ali um ano de empresa e ó tem que ser mais ágil eu quero fazer você falou que cabe o que? mais dois? mais três é isso aí três de dez minutos será o cronometrado agora cinco minutos cada vai ser porrada agora não vai essa camisa é da sua empresa? alô alô beleza escutando é cara 30 segundos para se apresentar beleza vou até com a camisa aqui é o ideia no ar a gente começou como empresa de desenvolvimento de software identificou a possibilidade de ser o parceiro de tecnologia das startups então ao invés de ficar simplesmente fazendo frila por aí e virando uma fábrica de software convencional a gente quis se tornar parceiro sócio das startups e entrar com elas no rolo então você não é uma startup? é sim também porque a gente tem recursos limitados a gente também trabalha com as métricas que os frameworks de startup sugerem entendeu? então a gente segue todas as coisas que o Lean Startup sugere porque a gente vê que a gente também se encaixa no mesmo perfil ele está se coçando aqui eu vou traduzir o que ele quer dizer não você não é uma startup não usar metodologias Lean e ser ágil e qualquer coisa não torna você uma startup o que torna você uma startup é o modelo de negócio que você usa e aquele perfil que a gente aplica de escalabilidade e ter um produto repetivo você nunca vai conseguir repetir um produto vendendo serviço a partir do momento que você fez uma customização que seja ou criou um outro site para o cara ou vai ser sócio da startup aí você passa a ser um prestador de serviço e isso dá muito mais trabalho e não é tão é mais rentável a curto prazo mas não caracteriza como startup aqui a gente pode ficar discutindo o nascimento do ovo e da galinha várias vezes mas pelo menos no meu ponto de vista não, não é acho bacana ser parceiro de negócios eu e o Amuri temos empresas de prestação de serviço sabemos como é isso sabemos como é tentador às vezes chega um empreendedor na sua porta com uma ideia que parece mágica maravilhosa e ele acha que o problema é só software o problema é só desenvolver sendo que parte 90% eu acho que até 95% do negócio dar certo ou não não é a sua parte é a parte dele que é a execução é executar é fazer o negócio acontecer então software qualquer um encontra no lixo em qualquer lugar e dá pra você arrumar frila dá pra entrar no Odesk e pagar um russo lá alguns centavos um indiano é mas é só frizzando acho que a chave é execução né execução é execução execução sim não assim é é na verdade é exatamente isso tipo a gente já teve empresa de software a gente falou em vez de ser uma empresa uma fábrica de software a gente decidiu ser uma fábrica de software né só que agora pra startups e ganhando equity em vez de dinheiro e agora não pagam a gente agora dá um equity e porque é muito pior é porque que eu digo que é isso porque eu sei que empresa de software dá dinheiro e eu sei que ter equity de várias startups não dá dinheiro entendeu dá trabalho porque é só trazendo pra um plano real aqui a a chance o ratio de sucesso é muito pequeno não é que todo mundo seja idiota é que achar o seu mercado criar um negócio escalável passar por todos os problemas por todas as discussões brigas problemas de mercado que eu não identifiquei é tão difícil que a taxa de sucesso total de startups é ridiculamente pequena é quase que menos de 1% na real se você pegar os nomes deve ser muito menor que 1% é 9 para 10 né eu acho que não é 9 para 10 eu acho que é muito menor do que 9 para 10 9 para 10 é o que a gente fala bonitão é o que é nos Estados Unidos num programa de aceleração não num programa de aceleração é 9 para 10 no Brasilzão de startups não é 9 para 10 mesmo não é nunca ou seja de todo mundo que levantou a mão aí talvez um dê certo talvez nenhum talvez nenhum talvez talvez a gente não dê certo exato então a realidade é o seguinte é muito arriscado a não ser que você conseguisse fazer isso para 100 startups 150 startups aí eu falaria wow alguma e vai dar alguma coisa mas a grande sacada a capacidade de entrega não dá conta não dá conta ou você vai ter que ter uma equipe gigante essa equipe custa ou você vai ter um monte de voluntário que depois vai botar você no pau e aí trabalhista passivo trabalhista gigante mas não há capacidade de execução que dá isso mas cara você tem um seguinte na verdade a gente está procurando um parceiro assim aí entra o Juan então calma o Juan entra com execução e você entra com software zone é digamos assim realmente é muito difícil mas depois a gente conversa beleza beleza nossa não fica aí fica aí a dica é o seguinte tem mais um minutinho o que a gente fez lá como solução a gente já se coçou por produto a nossa primeira startup a gente deu uma sorte de arrumar um sócio corporativo que ele primeiro era cliente ou seja ele pagou para o software ser desenvolvido a gente realmente recebeu para isso chegou um momento que não estava tão vantajoso para ambos os lados e aí a gente começou a fazer parte do negócio mas o negócio já estava mais provado do que no comecinho quando é só uma ideia entramos sim no negócio começamos a ter uma pequena parte depois a gente vendeu para um outro grupo de mídia então isso foi uma coisa bem menos arriscada mas pagou pelo menos as horas e aí como a coceira por ter produto é muito grande e essa hype de startup te consome te traz para esse mundo o que a gente começou a fazer temos pessoas extremamente criativas pessoas muito boas que sabem fazer o que eles gostam de fazer o que fazem e a gente tem que saber motivar as pessoas de um jeito diferente então a gente uma vez por mês fazia um hackatum onde na sexta-feira comumente a gente não trabalha para cliente na sexta-feira trabalha em projetos internos em review em retrospectiva enfim e aí na sexta-feira a gente começava um hackatum uma vez por mês o que é um hackatum? juntar programador design e bizdev na empresa e eles mesmos vão dar as ideias baseado em alguma coisa em algum problema em alguma coisa que eles viram bombar e tudo mais e domingo dois apps tem que estar pronto dois assim é o mesmo app em duas lojas Android e iOS e aí para você que é mais software dá para fazer a mesma coisa com MVPs então quer criar ideia? cria mas cria num horário inútil horário ósseo use o ósseo da empresa como um criativo e aí teste valide todas essas coisas mas saibam que para a gente ter um aplicativo hoje que dá oito mil dólares que é esse aplicativo de som ele é idiota ele tem um monte de som de botão só que ele tem bannerzinhos e ele também dá para você pagar para tirar o banner ele rende oito mil dólares por mês e é um app idiota só que esse app só hoje quando a gente fez ele não dava nem quarenta dólares ele só dá a grana que dá hoje porque a gente investiu tempo depois nele então uma vez por semana a gente pegava e tinha a lista de hipóteses que a gente achava por exemplo se a gente traduzir para inglês alemão chinês japonês ele vai aumentar o download a gente tentava e via se validou ou não então uma vez por semana a gente fazia alguma coisa gastava quatro horas nisso então saiba que mesmo fazendo esse MVP você vai ter que dedicar a hora para executar mesmo que seja você ou mesmo que seja seu parceiro de negócio e aí dá para encaixar mas cobrando um valor menor e não de graça é vamos vamos fechar cara só dando uma última mensagem positiva assim empresa de software é legal não quer dizer que você está errado não quer dizer que meu Deus não sou uma startup significa que você é uma empresa de software e se você quiser ser uma empresa de software então foque em ser uma empresa de software foque em gerar renda em aumentar ticket médio em ter equipe boa em manter o custo lá embaixo entendeu em pegar todos os clientes próximos em ter uma equipe de venda poderosa entendeu usa aquele pitch né Juan seja o CTO que muitas startups não tem é isso aí uma coisa que você pode assim só te dando uma então assim startup não tem grana certo a maior parte das startups não tem grana mas tem alguns fundos tem algumas aceleradoras etc que estão precisando desse serviço entendeu então de repente você pode aliar o item é agradável de repente faz alguma coisa com os caras que de repente tem alguma grana aí entendeu entendi beleza ó valeu salva de palmas valeu garoto pode deixar aí pode deixar aí valeu vamos lá próximo mais um Ei Sebrae Sebrae formando empreendedores enquanto isso eu já quero preparar para a próxima aqui tem alguém que ainda quer participar temos um ali você há quanto tempo a sua startup um ano você quanto tempo oito meses tá bom próxima rodada a gente passa para vocês é empresa de serviço ou é um produto específico produto produto não é empresa de serviço tá bom alô oi essa é para você tá bom vamos lá bom cara 30 segundos o que a tua startup faz qual é o problema que você resolve a minha startup chama BabyBay ela é um marketplace de produtos infantis e a gente é tipo um LX para esse público né só que a gente não cobra a gente tem a ideia a proposta é unir pais e mães que conseguem comprar trocar e vender produtos e eles podem ser novos usados outlets e esses produtos podem encontrar produtos com as empresas ou com os próprios pais também logísticos pequenos fabricantes e a gente está já há um ano e meio já nesse ramo somos quatro sócios e estamos nesse mercado aí tá e qual é o momento que vocês estão produto lançado não a gente lança o produto agora em março né e a gente já tem já prestam alguns serviços de consultoria de informação para esse público então a gente já vai em todas as feiras feiras de bebê a gente já foi em todas as feiras a gente tem parceria com a Baby Boom que é a maior feira de bebê do Brasil tá então você está há um ano com essa startup mas ainda não lançou o seu produto não a lança agora em março tá e o que você está fazendo no último ano no último ano tem um ano só na verdade um ano só um ano e meio que a gente está nesse mercado um ano e meio isso são 365 dias não é só é não é só então um ano e meio a gente está no mercado pesquisando o mercado e nos últimos seis meses que a gente começou a fechar a ideia e colocar no ar tá então antes você era trabalhava como consultor não eu trabalho na Universidade Corporativa do Sebrae há três anos e também faço parte do grupo de startup com o Márcio Brito legal você toca paralelo a startup é jornada dupla jornada dupla olha aqui tem sócios eu e mais três um administrador todos trabalhando em outros lugares não só um é dedicado mas na verdade é o que vocês pagam não ele é o é o programador não o programador sou eu e mais um não é o programador não o outro ele é marketing ele tem uma agência digital ele tem uma agência digital aí ele entra com a parte de design e marketing e propaganda você tem CFO você tem CFO CFO o financeiro financeiro tem o administrador pra que se não tem dinheiro não porque ele faz toda a parte ele vai cuidar do que não ele faz as planilhas as planilhas as planilhas os planejamentos financeiros pra sete anos afinal de contas a gente tem que captar dinheiro marketplace dá dinheiro pra caramba cara você tem que contabilizar você tem que provar que lá vai dar retorno tem que ter um planilha de custo é a planilha porra garante sucesso não garante mas ajuda pra que cliente eu tenho planilha cara sem ela você não tem como provar alguma coisa né tá e deixa eu entender então você tá um ano e meio basicamente namorando por carta né a ideia basicamente tá bom beleza é um namoro como se chama idílico não sei lá como se chama bom vocês vão partir agora pra o pro choque direto pra o intercurso digamos assim com o mercado você vai partir agora vocês estão desenvolvendo o produto ou não o produto já tá pronto já tá pronto já tá pronto já vocês pegaram isso da Índia como que é não é há dois anos e meio a gente teve essa ideia um dos nossos sócios ele tem pai e mãe também e a necessidade desse público é que eles tem produtos pra vender e eles não vendem em mercado livre nem OLX porque eles não se sentem que é um público é um marketplace adequado pra eles eles não gostam desse mercado então eles tem grandes comunidades que vendem no Facebook e quando tem um blog alguma coisa assim bomba velho então o pessoal vende tudo e a gente também então o meu sócio vende todos os produtos dele tem dois filhos e eu amo criança e a gente tá trabalhando nesse mercado tá vamos lá nesses últimos seis meses um ano você fez alguma reunião com pais de crianças mais de cem reuniões tá e você colocou eles no mesmo lugar e falou pessoal tragam suas coisas para vender aqui a gente fez melhor a gente testou vendendo a gente pegou alguns amigos é opa a gente a gente a gente primeiro feiras a gente foi em feiras a gente fez uma pesquisa de mercado ou não várias pesquisas de mercado pra saber se eles gostariam do produto ou não não primeiro ponto primeiro ponto segundo ponto segundo contato a gente pediu pra eles entrarem em algumas comunidades que a gente criou pra conseguir vender produtos pra saber se isso e quanto tempo ia ser vendido aí a gente monetizou também que cerca de uma hora dava mais de 100 pessoas não quase 200 pessoas querendo comprar o mesmo produto e vendia e pouco tempo depois eles sentiam com raiva por quê? o povo podia ter vendido um pouco a mais por isso então a gente começou a fazer essa pesquisa também outro ponto a gente pegou algum grupo a gente tem mais ou menos uns 20 pais que a gente conhece pais e mães e pediam pra gente fazer um grupo de teste a gente pegou vários produtos e começamos a tentar vender nesses ambientes e vendia também aí a gente pediu pra essas pessoas fazer o seguinte postar produtos fotos de produtos que elas queriam vender mas tinham muito apego e não iam vender também descobriu que tem esse público mas isso é o teu sonho ou você fez mesmo? a gente fez mesmo tá eu fiz não, não é porque legal tem e a partir daí a referramenta mudou muito entendeu? então, por exemplo antes a gente escondia o contato do vendedor a gente percebeu que não a pessoa não quer esconder ela tem que mostrar que ela quer receber várias ligações pra saber pra quem que ela vai vender agora então a gente descobriu isso e descobriu também que depois que essas pesquisas quanto tempo um pai e a mãe leva pra vender o produto dele por exemplo o menino tá com 3 anos ela não vai desfazer da roupinha com 4 anos não ela desfaz com 9 e agora que vocês vão lançar o produto vocês vão se dedicar 100% você tá anunciando sua demissão pro Sebrae é isso? não não? não o Sebrae o Sebrae é o financiador opa é o nosso também obrigado Sebrae obrigado então você também tá indo pegar dinheiro dos outros pra fazer uma coisa eu pego dinheiro do meu salário eu vou começar a trabalhar no Sebrae pra financiar nossa eu tô adorando o Sebrae paga meu salário eu trabalho pro Sebrae das 8 às 6 da tarde e quando chega aquele e-mailzinho eu não vou entrar nessa não posso olhar não olha só primeira venda feita não deixa aí amanhã eu entrego amanhã eu entrego eu acabei de vender só a noite eu acabei de fazer um focus group com 100 pessoas elas só compram de 8 da noite a minha noite a criança não vai morrer elas negociam não, não, não mas elas negociam a criança não vai morrer de frio se esperar mais um dia isso que é legal tem escalabilidade tem escalabilidade e eu não preciso estar operando ali deixa eu perguntar você não lançou a plataforma mas você disse que fez várias interações com públicos e nenhuma venda pra que você precisa do site pra vender? não, na verdade eu fiz interação pra fazer o teste do produto tá o melhor teste não é aquele que tem dinheiro? não, porque é o seguinte eu só vou calma porque eu só vou monetizar a gente ganhou não, por quê? a gente ganha dinheiro a gente testou ganhando dinheiro com os nossos produtos que a gente vendeu então vendeu a gente vendeu isso existiu independente da plataforma mas a plataforma a gente não ganha porcentagem nas vendas não, não, não tô dizendo isso a prova de conceito a prova de conceito funciona a partir do momento que você faz uma pergunta pra pessoa e ela se propõe a pagar essa é a prova 1 a prova 2 e a master é quando o cara tira o dinheiro do bolso e fala pô, eu quero comprar e mesmo que você faça essa intermediação na mão alguém que quer vender se aproxima com alguém e comprar isso você pode fazer no fim mercadolivre.com Guilherme, aqui em São Paulo a gente tem só no Facebook é uma comunidade nossa são mães SP e lá em Brasília tem mães de Águas Claras a gente vendeu cerca de quase 200 produtos o meu sócio ele tem pai do segundo filho dele e aí ele vende isso tá, mas deixa eu ver você não ganha na transação não onde você ganha? eu ganho na parte de primeiro marketplace eu consigo colocar anúncios anúncio das pessoas no site tanto anúncio de pessoas físicas que estão colocando um produto ou empresas que colocam um produto pra vender lá é, vender não colocam o produto pra anunciar a empresa marketing da empresa mesmo por que você não ganha na transação? é tipo classificados você ganha o destaque os destaques eu consigo subir eu consigo subir também as ofertas das pessoas já quando você quiser pagar mas por que você não está intermediando? porque por exemplo tem o Elo 7 existe um movimento muito grande tem vários blogs de críticas diretos a ele porque os feirantes estão vendendo o Elo 7 e vendendo ficou pequeno são alguns concorrentes e esses o pessoal tiram de 12,5 até 21% na venda e o que ocorre? quem está vendendo perde e aí os pais tem que vender um pouco a mais pra ganhar aquilo lá e não tem tantas pessoas querendo comprar e os feirantes os fabricantes também pequenos de pequeno porte também tem que jogar um valor acima pra vender e aí eles param não querem muito ir pra esse caminho e preferem ir em feira que acontece feira toda semana tem feira no Brasil eles preferem estar nas feiras bom beleza está acabando mas eu consideraria o seguinte baseado em 4 caras cada cara desses que estão na sua equipe conte que vocês estão perdendo um real por cada tempo perdido e pode ser contado até pra trás então você acabou de perder quase 50 centavos aí então vá vender vá fazer o negócio acontecer valeu independente de plataforma ou não você pode fazer isso do jeito que você fez é o que eu te sugiro é você já tem um negócio assim antes de você montar uma plataforma você já pode ter um negócio você pode ter um negócio com um fórum do Face num fórum do Face você já faz um negócio entendeu dá pra fazer uma coisa assim a gente tem startups que saíam do bootcamp da germinadora e que eles basicamente fizeram uma landing e um formulário no UFO acabou esse é o negócio dos caras entendeu e começaram a rodar 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 agora três meses depois estão começando a pensar em desenvolver alguma plataforma aprenderam tanta coisa é tão diferente a coisa como eles imaginavam que deveria funcionar o negócio é tão diferente depois de você rodar várias vezes que acho que você já tem um negócio talvez seja olhar pra ele como um negócio mesmo estruturar ele como um negócio acho que vai lançar agora a gente tá bem confiante a gente tem e acho que é isso aí obrigado gente valeu e é isso aí beleza obrigado valeu é temos ainda espaço aqui quem é que vai ah um daqueles dois lá é vamos chamar vem você aqui primeiro é time follow me the way temple ship I'm running you talking and red corner this man is responsible for the terminatora he weighs 1665 pounds alô alô dá pra me ouvir lá? não você tem que pegar e colocar aqui desce mais alô alô aê tá muito mal colocado tá dando pra me ouvir? tá tá show beleza posso pode cara 30 segundos pra você contar o teu negócio aí show é o seguinte quem aí usa programas de computador quem aí usa software eu uso todo mundo você não usa software você nunca usou software você não tem computador opa não tem computador não tem computador não tem computador é 15 segundos quem aí cria software quem aí programa quem acha programa fácil ninguém uma pessoa na verdade acha programar fácil é o meu produto é um produto que torna programação fácil é muito fácil de um modo que qualquer pessoa que nunca conheceu um computador que nunca entrou numa máquina consiga criar programas de computador complicados é isso é tá e quantos usuários estão usando? qual é o momento que você tá? você já desenvolveu? o produto existe? a gente tem um protótipo a gente fez testes com pessoas colocamos usuários pra fazer programas de computador complicados deu muito certo e a gente tá começando a entrar na fase de criar esse é o produto é o protótipo tá começando a entrar na fase de criar o produto final botar o layout direitinho e botar isso pra vender e ele faz o que especificamente? é o que eu falei ele permite que qualquer pessoa crie programas de computador de uma maneira muito fácil porque se você for ver como você pode perceber várias pessoas programam muitas poucas uma pessoa acha programar fácil então a nossa ideia é tornar a programação fácil pra qualquer pessoa eu acho que o melhor tá, mas isso não existe assim na prática na moral na moral sendo bem isso não existe exatamente por isso que a gente criou tá, então eu queria entender você fala assim eu quero um botão ali daí faz assim sai o botão se eu clicar já faz download então, se eu começar a explicar o termo técnico de porque isso funciona vai passar muito dos 5 minutos mas é como eu falei a gente fez testes com várias pessoas leigas beleza, beleza vamos lá o que é? basicamente uma interface web é uma plataforma na web que você entra cria o seu programa de computador um jogo um banco de dados qualquer coisa em 20, 30 segundos e publica pro mundo legal, bacana gostei se quiser eu posso começar a explicar qual a ideia quanto tempo demora pra eu fazer o Facebook? 20, 30 segundos o Facebook demora um pouquinho mais pra eu fazer igualzinho cara, eu posso dar um exemplo parecido a gente fez um teste com uma pessoa pra tentar fazer ela desenvolver o Twitter e ela conseguiu fazer em dois dias ela nunca tinha programado então eu imagino que seja um parâmetro de comparação oi? é um framework é tipo uma plataforma tipo um PHP não, é só que não só que não porque o PHP é uma língua de programação um PHP você pode criar programas mas você tem que saber baixar o shopping tem que saber programar tem um editor quais são os tipos de software que já foram criados com essa plataforma? a gente já criou um jogo uma rede social e vários programas pequenos aplicativos não vocês outras pessoas que vocês chamaram leigas sim, sim exatamente jogos simples jogos tipo Mega Man Mario 64 esses jogos como funciona só pra entender ele é ele usa gráficos como funciona isso aí? então como eu expliquei é complicado explicar se você quiser a gente tem imagens só que eu acho que não dá pra colocar aqui não, não, não mas é é uma plataforma não, não, não mas usa alguma coisa tipo paintbrush isso então é isso que eu tô falando você entra você vê uma tela na sua frente ele meio que mostra a estrutura do seu programa como se fosse um esqueleto e você vai digitando algumas teclas e a partir dessas teclas essa estrutura vai se modificando e quando você dá finalizar isso se torna um programa é meio difícil de visualizar tá, entendi tá no ar qual é o site? tá no ar eu posso passar dá, fala o site aí é viclib.com barra linkpedia só que eu não sei se tá online agora mas eu posso colocar porra, valeu então vamos pro próximo beleza, beleza mas não, é assim cara esse tipo de coisa é super legal eu adoro esse tipo de coisa já tentei fazer vários já vi milhares mais milhares de empresas tentando fazer esse tipo de coisa nenhuma dá certo né assim algumas até dão e tudo tem clientes etc mas outras chamam wicks outras chamam wicks outras chamam wicks tem várias por aí mas do jeito que você está explicando eu tenho duas possibilidades do jeito que você está explicando em 30, 40 segundos você faz um face ou eu te considero uma pessoa que precisa tomar um remédio taxa preta e eu começo a não te escutar mais então aí é uma questão simplesmente como você se posiciona ou o que eu precisaria pra eu te tomar a sério pra eu te levar a sério você dar alguns exemplos reais talvez eu ver também seria mais fácil mas eu acho que é legal é interessante ou realmente vocês estão muito além do que realmente a média está ou ou de repente vocês estão com como se chama o campo de distorção da realidade de um assim sensivelmente mexido o que não é ruim eu já fiquei dois anos assim cara então vai nessa mas se conecta assim se você conseguir conectar com usuários reais e esses caras começarem a pagar pelo que vocês estão fazendo então você vai calar a nossa boca beleza tomara que você não se cale beleza posso falar uma frase essa é uma reação bem comum se alguém tiver interessado pode dar uma olhada eu acho que é uma ferramenta muito legal muitas pessoas ficam surpresas posso falar de novo pode é wikilib.com barra lispedia que é wikipedia mais lispedia valeu salva de pau beleza quem é o próximo o último the last one você tomou teu remédio hoje? eu tenho uma camisa igualzinha muito bom tira o crachá para a câmera pegar é cara você está medicado você tomou teu remedinho está tranquilo pode participar tá bom 30 segundos alô dá para me ouvir? não alô agora sim? beleza vai fala aí alô tranquilo? fica segurando está virando então pessoal hoje em dia a minha startup já tem 8 meses 2 meses de estudo e agora esses últimos 6 meses desenvolvendo hoje em dia você pega o que é mais tá tá uma uma modinha hoje do adolescente da faixa etária de 14 a 17 anos é fazer check-in em balada meu balada você tem de quarta quinta, sexta sábado, domingo então está fervendo tem um público muito bom para os donos de lugar tipo assim de balada o cara vai fazer vai promover certo a história do app é assim você o app ele vai fazer é balada legal não de legal de ser oba-oba de ser tipo legal entretenimento mas o legal de ser segurança ter uma por exemplo você sabe que todo evento que ele tem que reúne muitas pessoas mais de 50 pessoas até ele tem que ter um alvará de bombeiro ele tem que ter um alvará de licença de um órgão público então o que acontece quando o jovem ele abaixa o aplicativo ou o pai hoje em dia ele tipo o filho vai sair ele não sai para onde o filho está saindo para não acontecer igual na boate Kiss isso você vai informar o pai se aquela boate que ele está indo é legal é totalmente legalizada legalizada tipo assim mas aí você vai quebrar as boates cara cara mas a maioria eles conseguem se adequar eles tem dinheiro eles tem investimento você tem esses dados públicos você consegue puxar um crawlerzinho da polícia federal não sei onde do bombeiro não onde está esses dados por exemplo uma pessoa vai chegar na boate oi tudo bem quero saber se você está legal me informa não eu tive uma boate então eu sou o segmento de cliente então por exemplo você mas o Amuri dançava o Alvará o Alvará ele tem que estar lá pregado certo se você vai comprar um evento se você vai comprar um ingresso tipo a balada ele está falando que é tequila até fritos ou o que lá tem um monte de coisa as informações que o cara quer que você vá lá investir entendeu mas informação legal por exemplo tem um QR Code aqui manda no meu site então isso é para o público Alvo é paz os filhos também vão odiar além dos donos da boate quem vai te odiar é os filhos por exemplo na boate Kiss meu são 240 jovens são mais de 550 pais que tiveram a notícia que tipo seus filhos foram é uma fatalidade porque se o evento tivesse lacrado por um algo público vamos lá deixa eu entender qual o problema e qual o produto que você qual o problema que você está solucionando para quem e qual que a solução o problema seria o que o pai conhecer aonde o filho está indo ok o pai preocupado com o lugar onde o seu filho está indo com a segurança no seu filho noite porque as vezes por exemplo o aluno é isso aí vamos lá a solução a solução é um aplicativo um aplicativo que o dono do evento ele vai lá no site cadastra ele pode inserir o dono do evento vai te ignorar primeiro problema o cara vai cadastrar isso então tem municípios coloca o negócio aqui vai isso isso fica com isso aí na mão tem alguns municípios que já estão adotando métodos por exemplo para divulgar isso aí mas divulgar em portal municipal tipo assim um órgão público mas informação de bombeiro não tem você tem que ir atrás você tem que ter uma lista uma categoria você é concorrente do tempo um dono de boate me corrija se eu tiver errado Amor tem que se preocupar com o estoque das bebidas da comida tem que se preocupar com os funcionários o cara que faltou o cara tem que se preocupar com o nome na lista de todo mundo que vai fazer com o promoter com não sei o que lá aí ele vai falar assim pô uma das minhas atividades vai ser se cadastrar para avisar os pais não não vou me cadastrar no negócio para falar mais de mim é não tá louco eu não vou fazer isso com certeza você já foi adolescente você contava para os teus pais exatamente em todos os lugares que você ia mais ou menos você gostaria que eles soubessem de todos os lugares que você ia mais ou menos então seu produto não funciona olha só você tem um problema você tem um problema que você identificou os pais tem medo do lugar onde os filhos estão indo etc e tal não ele não identificou você tem um problema ele tem um problema deixa eu acho que você tem um problema que você não gostaria que acontecesse isso de novo o que aconteceu na quiz é isso de onde surgiu vamos lá de onde surgiu o problema quando surgiu esse problema vamos lá esse eu gosto como que aconteceu por que você teve essa ideia depois que aconteceu esse acidente mas realmente foi isso o disparador não teve mais eventos por exemplo o que eu quero sair é qual a tua motivação o que te motivou o que deu por que você está querendo resolver esse problema o que aconteceu foi a falha foi a falha de segurança que tipo assim pessoas vão a lugares que elas não conhecem eu quero que você fale de você de mim isso quando foi lembra quando você teve a ideia o que aconteceu veio algumas coisas na cabeça na questão de sair de segurança propor segurança se você olhar um fato que é triste tipo a nação inteira ficou aí preocupada então você está querendo resolver um problema teu que é na verdade como que eu faço para evitar que isso aconteça mais vezes o que que eu faço é isso não é esse o problema é o que eu posso compartilhar nessa parte do problema entendeu não que nem você você já foi dono de boate eu estou te falando por que porque é diferente não eu tive uma reunião com um cara de uma seguradora e eles tem um problema porque tem um risco não sei o que e as boates não sei o que essa é uma forma de ter uma ideia conversando com alguém de business não sei o que a outra coisa é tipo putz eu me comovi com esses caras e eu não eu particularmente eu não quero que aconteça isso mais isso é um agente de mudança social acho super louvável mas o pepino é que você não está começando com um problema real do mercado que tem um alguém que pagar para resolver isso você está querendo você está partindo com o que eu chamo é um empreendedor de propósito sim ótimo tem que descobrir quem paga por esse troço como você faz mas o problema é que você não está atendendo o problema real de ninguém o problema real o grande problema que a gente lida como sociedade é que os caras que gostariam de ter pago são os caras os pais dos caras que morreram você percebe ou seja os caras os caras que sentem a dor que pagariam por isso já não dá para mais resolver normalmente esse é o problema por que não se resolve essas coisas porque o cara que estaria sensibilizado normalmente é o cara que já teve o risco já teve o impacto e o resto das pessoas vivem despreocupadamente esse é o grande pepino então o ponto é como vira isso um business que envolva sei lá não sei alguma coisa que viabilize tudo isso eu vou te dar por exemplo o que é um problema eu tive uma boate eu tinha que para ter o meu alvará ativo cumprir uma série de requisitos como você falou depois que eu conseguia isso tinha uma série de burocracias para eu conseguir as minhas licenças e o meu direito de poder operar se existisse uma empresa um contador um escritório que fizesse isso mais rápido por mim uma espécie de um despachante para resolver isso esse seria um problema que eu vivi e que talvez eu pagasse por isso você pode ver se existem problemas descobrir os problemas e quem sabe você não poderia ser um selo para testar de que aquela aquela boate passou nos testes cobrados pelo governo mas aí você tem que identificar um problema eu estou te falando um que eu tinha eu tinha que falar o seguinte estou com isso bonitinho isso bonitinho isso bonitinho isso aqui também para fazer isso foi um saco e se eu não tivesse eu não operava mas o problema não está descoberto o que você descobriu foi a fatalidade de um problema a consequência de um problema e o gancho pegando do que o Amuri está dizendo que você só vai descobrir isso fazendo não é quatro mané falando para você o que você tem que fazer que você vai fazer é falando com os caras falando com os pais identificando se isso é realmente um problema as maiores empresas e todas que a gente usa eu vou falar bastante disso na minha palestra sábado sobre startup walking dead a startup zumbi mas Instagram começou como um aplicativo que fazia tudo e o que mais usava era a parte de fotos o Flickr era a mesma coisa era uma rede social de gamers e os caras usavam o repositório para subir fotos os caras só descobrem depois o que é o core business o que você de fato tem que fazer quando está testando e aí você começa a fazer o que a gente chama de pivô que é pivotar para onde é o melhor caminho é sair do plano A para o plano certo então de fato eu acho que é um problema que pode ser válido você vai achar isso concordo com você que é crescente o número de adolescentes indo para a balada e não é só o check-in é ir é o problema ou ir é o acontecimento que pode haver um problema nisso então a segurança dos filhos por exemplo se isso não fosse um problema relevante aí é um dado que se um dia você for fazer um pit você tem que botar lá que o Zoimob que é um aplicativo brasileiro que está em cento e poucos países investido pelo Cássio Espina tem 5 milhões de usuários se não me engano junto com o Easy Tax e os outros que cantam e tudo mais é um dos aplicativos mais baixados do Brasil e o que o Zoimob faz instala um aplicativo no celular de uma criança e instala um aplicativo no celular do pai o que faz rastreia ele sabe que seu filho está na escola está lá o pinguinho e o filho não tem nem como deletar o aplicativo então é uma mecânica muito bacana de segurança para ambos os lados então isso é uma prova de conceito uma prova de validação de que o pai se preocupa com a segurança do seu filho especificamente sobre o problema que você quer resolver tem um outro lado que é o lado do dono da boate então vá conversar com esses caras você não precisa ter produto você não precisa dizer que é um aplicativo você só pergunta qual é o problema qual foi o impacto desse negócio que aconteceu na boatequista aumentou a legislação o que você acha que alguém poderia te ajudar qual são os problemas que você está enfrentando e agorizado tem muita cobrança de pai tem juiz que fecha a festa quando tem de menor menor né de menor não é isso aí vamos quer falar acho que só mais um recadinho aí deve ter um monte de empreendedor social ou cara que está com propósito assim como você já te passaram dois aqui né eu dou uma dica eu montei realmente depois dessa quebradeira toda que eu tive um monte de empresa não sei o que fui para o mercado precisei me alocar no mercado e foi interessante em seis meses fui mandado embora três vezes de empresas eu falei assim caralho o que está acontecendo ou seja nunca tinha sido empregado quando fui as empresas basicamente assim pensam com a bunda cara é impressionante os gestores é uma coisa inacreditável e aí o que aconteceu eu tinha muita experiência em desenvolver software eu falei assim cara como as empresas fazem é extremamente esquisito né não dá para entender como os caras fazem isso e aí eu tomei uma missão para mim pessoal de mudar o cenário e porque eu veia um monte de gente talentosa gerando um monte de calor what the fuck os caras gostavam de programar depois que você começa a entrar num ambiente corporativo você odeia esse troço uma porcaria você quer ter uma poçada todo mundo quer ter uma poça todo programador quer ter uma poçada então eu falei assim vamos mudar esse troço agora você acha que as empresas hoje a gente montou uma empresa temos 150 clientes corporativos que a gente transformou o ambiente de trabalho mas você acha que eles me compraram contrataram a gente para mudar o ambiente de trabalho e ter florezinhas e o pessoal pensar e ter alta qualidade de satisfação de vida dos funcionários não o que eu vendo para as empresas é outra coisa o meu propósito eu transformei e pensei ó beleza como que eu gero como que eu resolvo esse problema aí que é meu é problema meu eu sei que é meu entendeu e tem um monte de gente que tem esse problema e bom então o que eu fiz bom não cara vou te ajudar a ter maior produtividade e foi isso que as empresas compram então as vezes o que você vende e o que você e o teu propósito são duas coisas diferentes como ele falou o negócio do despachante não cara eu estou no negócio do despachante não porque é um bom negócio pois sempre adorei ser um despachante porque eu estou ativamente abaixando o risco e tal coisa e tal outra não sei o que beleza só para salva de palmas galera nosso amigo ganhamos mais 10 minutos tem tempo né aí dá para mais pessoal um voluntário temos mais voluntários aqui quem tem startup quem quer participar tinha alguém da germinadora aqui que tinha dito temos duas perguntas prévias é um produto ou é um serviço produto levanta a mão peraí peraí estão avisando que acabou de qualquer jeito acabou acabou é que a plaquinha está com 5 minutos lá então acabou bom galera então salva de palmas não dá não dá para ir mais um não dá mais um não dá para ir mais um acabou é porque tem o palco principal agora não não tem mais 5 minutos acabou 5 minutos é ali no cantinho quem quiser conversar as startups que levantam a mão vai ser vai ser porrada personalizada ali no cantinho beleza beleza salva de palmas para os nossos boxeadores aqui vamos fazer uma sessão rápida aqui do lado fora do microfone todos em forma de UFC valeu então a gente fica aqui só que